Beleza pessoal, hoje nós vamos dar uma olhada em Millennia The Demo, vou deixar o link aí na descrição do novo Forex da Paradox, pessoal. Esse jogo aqui está previsto para ser publicado em breve, mas a Paradox já deu um demo aí para a comunidade para que você consiga experienciar o que eles estão esperando de Millennia. E pessoal, eu quero compartilhar aqui as minhas impressões com vocês, tá? Lembrando para você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar presente em todo o conteúdo que eu sempre trago aí para você. E não se esquece que aí na descrição eu também vou deixar o link para o meu canal de programação, se você tem interesse em desenvolver aplicações, cara, dá uma olhadinha porque tem muito conteúdo, desde conteúdo mais técnico, mais avançado, mais teórico, mas também temos conteúdos para iniciantes aqui, tem uma série inteira aqui de iniciantes, então bem interessante. Agora, para você que realmente quer se tornar um profissional do ramo, cara, corre, porque o curso do Zero Programador está com as vagas abertas nesse momento. Nesse momento você pode se inscrever no meu curso que eu desenvolvi aqui para vocês e eu juntei, reuni aqui toda aquela parte teórica que você só encontraria em uma faculdade, em uma universidade, em um ensino superior, mas aquela parte técnica, aquela parte frameworks e ferramentas que você precisa para trabalhar e desenvolver aplicações modernas, tá pessoal? Dá uma olhadinha porque vale muito a pena e se você quer mudar de vida e realmente engajar no mundo de desenvolvimento de aplicações, essa é a sua oportunidade. Lembrando que eu sou doutor em ciência da computação pela Universidade de São Paulo, eu também sou professor já há muitos anos, desenvolvo aplicações desde 2004, pessoal, profissionalmente, tá? Eu trabalho com programação desde 2002, profissionalmente desde 2004, tá certo? Dá uma olhadinha porque vale muito a pena, muita coisa que eu vou conseguir te passar, tá certo? Vamos lá pessoal, vamos continuar, vamos começar uma nova campanha aqui, eu vou utilizar aqui o Killstone Game, aliás, não, eu vou utilizar o... Perdão, isso aqui é um joguinho teste que eu já fiz para vocês, o Quick Start mesmo, vamos escolher qual bônus que nós queremos, pessoal? E eu gostaria de ter um bônus aqui para começar já com unidades de Scout, tá? Eu acho que Scout é uma grande diferença para a gente, e vamos jogar com o Brasil, simplesmente porque o Brasil está disponível, tem várias outras nações aqui disponíveis, eu vou jogar com o Brasil, sinceramente, pessoal, ainda não entendi a diferença entre elas, tá? Ainda não entendi, não vi nada que é o único do Brasil, provavelmente tenha, mas eu ainda não cheguei nesse ponto. Vamos colocar na dificuldade média aí mesmo, e pronto. Quero só mostrar aqui para vocês os primeiros turnos desse jogo, tentar mostrar para vocês o que a Paradox está trazendo, né? O que ela está pensando, como que ela está pensando aqui dentro do Milênia, pessoal. Perfeito, começamos aqui com São Paulo, lembrando que essas coisas você consegue se renomear, tá vendo? O Acalândia, por exemplo, ok? Então começamos com Acalândia, cidade pioneira do Brasil, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos justamente o nosso exército, nosso exército que é composto de 20 unidades, você pode colocar até 3, 3 unidades para compor o mesmo exército, o mesmo quadradinho, tá? E atacar os outros lugares, utilizando 3 de uma vez. Isso aqui é uma coisa meio de humankind, né? Eu não me lembro se o Civ, ele tem isso aqui, para ser muito sincero, faz muito tempo que eu não jogo o Civ, pessoal. Vamos lá, vamos andar com esse cara, vou trazer ele para cá, aparentemente nós já estamos aqui em uma parte costeira, aqui em cima nós temos, o que que é isso? Flex, nós temos flex aqui, nós temos aqui desse lado, nós temos milho, que é bem interessante, e nós temos mais milho aqui desse outro lado, e temos aqui também essa zona aqui que tem um pouquinho de hunting camp, né? É possível pegar aquelas coisas ali com hunting camp, perfeito. Nós temos aqui também, olha só, repara, o meu scout, ele está junto com o meu guerreiro, certo? Mas eu gostaria de andar com ele sozinho, então vamos andar para cá inicialmente, ainda bem que eu andei devagarzinho, porque daí a gente vai conseguir contornar essa floresta aqui, e para a gente está ótimo. Vamos pegar essa utilidade, essa utilidade eu vou mandar para o outro lado aqui, vamos pedir para explorar essa região. Tem bárbaros? Tem. Tem um monte de coisa? Tem, pessoal, tem um monte de coisa. Mas movimentos feitos, deixa eu explicar um pouquinho o que está acontecendo aqui na tela para vocês. Primeira coisa que eu quero compartilhar, eu gostei muito da interface da Paradox, como sempre, né? A Paradox, ela costuma entregar boas interfaces, tá? Às vezes até interfaces excelentes, para ser muito sincero. Então, ela não deixou a desejar nesse ponto. Nesse canto aqui, pessoal, nós temos a parte de pesquisa, nós temos a parte de cultura, e temos as partes dos domínios, tá? Os domínios são justamente as cidades e centros que nós temos, então está aqui. Cultura e research são coisas bem parecidas lá com o CIVI mesmo, só que na questão da cultura, por exemplo, você pode ir reunindo cultura para você criar um novo... Como que eu vou falar isso para vocês, pessoal? É como se fosse um novo distrito, tá? Da sua cidade. Isso é bem importante, você pode coletar mais materiais, expandir lugares e coisas desse tipo. Então, isso aqui é bem interessante para a gente mais para frente. E também tem algumas reformas locais, que eu confesso que eu não mexi com elas, então eu não sei dizer exatamente como que elas funcionam. Tem a parte de pesquisa. Pesquisa clássica, clássica, tá? Então, a árvore, ela começa aqui, depois ela vai indo para a direita, quando nós entrarmos na Era do Bronze, depois da Era do Bronze tem outra era, e assim sucessivamente. Salvo engano, o jogo só está habilitado até a Era do Bronze. Não tenho a opção de ter certeza disso, mas é isso. E nós temos o Required aqui, né? O que nós temos que fazer para chegar na Era do Bronze é justamente pesquisar três tecnologias aqui da Era da Pedra, tá certo? Então, na Pedra aqui, pessoal, seria interessante talvez trabalhar com Workers? Ou trabalhar com Clay Pit? Não, eu sempre gosto de ir com Farming primeiro. Eu acho que Farming é uma das melhores coisas que a gente tem aqui. Depois nós podemos ir para a Defense para fazer Arqueiros, que também é muito bom e muito insano para a gente. Vamos começar com Farming para aumentar a quantidade de comida que nós vamos produzir, tá certo, pessoal? Legal. Vamos agora olhar aqui em cima. Nós temos as notificações que ficam aqui em cima, tá? O turno, qual ano que nós estamos. Nessa parte aqui nós temos justamente a questão de Unrest, que eu ainda não vi como que funciona, para ser muito sincero, tá, pessoal? Nós temos aqui a parte de Growing. Isso aqui que eu quero chegar aqui na parte de Status. Vamos clicar aqui em Wackland para vocês verem uma coisa, tá? Isso aqui são os tiles que eu tenho disponível para trabalhar e esse aqui é o tile que eu estou trabalhando agora. Eu tenho um worker, um único worker aqui, trabalhando nesse tile. Eu posso alocar até um, dois, até quatro workers no mesmo tile, tá? Você pode fazer isso. Nós temos aqui, pessoal, uma produção agora de mais três de grana, mais um de Improvement. Isso aqui é uma coisa muito importante, eu vou falar dele para vocês. E temos também a questão da Influência, tá certo? Temos aqui a quanto de Cultura e de Pesquisa que você produz, o quanto de Produção também que é utilizado para construir coisas, Cultura. E temos também a quantidade de Comida que é justamente para crescer a sua cidade, ter mais workers para trabalhar nos seus tiles. Bom, dito isso, vamos da parte de Construção aqui agora. E na Construção, pessoal, eu sinceramente acho que seria interessante nós construirmos um Dome aqui. Justamente, na verdade, o Dome me dá Influência, que aumenta a expansão de Bó. Não, é justamente o Dome mesmo que nós queremos, tá? Nós queremos expandir nossa borda um pouquinho mais para pegar essas outras tranqueiras aqui. Perfeito, ok. Dá para olhar também, pessoal, que tem um Worker trabalhando aqui, por causa desse pontinho aqui. Eu poderia mudar ele para outros lugares, tá vendo? Eu poderia, sei lá, trabalhar aqui. Não, por aqui não dá para mudar. Mas, enfim, dá para ver que tem um Worker trabalhando nessa região por conta desse ponto aqui. E é isso. Ok. E aqui, pessoal, nós temos os Improvement Points, tá vendo? Eu tenho 0 mais 1. Estou produzindo 1 porque a nossa capital aqui, ela produz mais 1 de Improvement, tá certo? Tem jeito de aumentar isso. E os Improvements, pessoal, são as coisas mais revolucionárias aqui do Milênio, na minha opinião. Basicamente é para você realmente conseguir trabalhar em um tile e criar coisas neles. Por exemplo, construir um Hunting Camp nessa região aqui, eu gasto 6 Improvement. Para construir aqui outro Hunting Camp nessa região, eu gasto 6 Improvement. Aqui não dá para construir nada porque eu não tenho acesso a fazendas ainda, mas daqui a pouco eu vou ter acesso. Mas para construir uma fazenda aqui, eu vou gastar em Improvement. Então, é assim que você faz as construções dentro desse jogo. Dito isso, estamos prontos para passar o nosso turno, pessoal. Interessante, né? Agora vai ser bem mais rápido. Acho que vocês já entenderam. Eu não preciso chegar mais nos detalhes técnicos aqui da nossa situação. Então, dá para a gente brincar aqui. É bom dar um explorar. O que é isso? Ah, eu pensei que tinha uma tribo ali, mas na verdade não tem. Ok? Então, achei uma Tribal Camp aqui. Essa Tribal Camp, pessoal, é tipo aqueles Good Huts. Se não me engano, que eram esses nomes no Civilization, tá? Então, você pega ele e você vai ganhar alguma coisa aqui dessa tribo. E é isso. É basicamente assim, tá? Ah, isso aqui é um outro carinha. Vou andar com ele. Aqui em cima, aparentemente, tem influência de alguém aqui, tá vendo? Isso aqui é uma zona de influência de alguém, tá? Então, tem uma cidade aqui do meu lado que não costuma ser boa coisa. Termino o turno. Tem muito o que fazer. Uh, já achei bárbaros. Filhos da mãe pegaram... Na verdade, eles não pegaram, né? Mas me atrapalharam a pegar. Então, eles guerrearam. A animação de batalha aqui é, assim, duvidosa. Pra ser muito sincero. Super duvidosa. Pra ser muito sincero. Insanamente duvidosa. Mas tá ok. Terminou a batalha aí. É isso. Eu vou simplesmente acampar com esse cara aqui. Pra que eles se curem, tá certo? Nesse turno, eles vão se curar. E eu quero que eles lutem ali mesmo. Essa galera aqui, eu vou tentar... Justamente dar a volta pra cá. Não quero ficar perdendo tempo com aquilo ali, não. E você, deixa eu ver... Posso vir entrar aqui? Ah! Pera, isso aqui é outra nação? Confesso que eu não... Não, não é. Confesso que eu estou perdido, pessoal. Guinness é uma cidade, bilhete, vezes três. Eu posso mandar um diplomata. Tá, isso aqui seriam as cidades-estados. Interessantíssimo, na verdade. Confesso que é a primeira vez que eu vejo no jogo teste que eu vi. Eu tinha um monte de inimigos ao meu redor. Então, não deu tempo pra descobrir muita coisa, tá, pessoal? Vamos passar o turno. Aparentemente tem mais um scout aqui embaixo, ó. Um scout de alguma outra nação, tá vendo? Esse cara aqui. Ok. Nós temos o nosso scout aqui. Vamos continuar andando. Aqui nós temos olives, né? Temos... Opa! Mais um tribal camp aqui. Vou pegar aqui porque eu quero pegar aquelas coisas lá dele. Perfeito. Você. Aqui não adianta eu fazer nada. Vamos embora. Vamos vir aqui pra cima. Vou continuar andando nessa região. E esse meu amigo aqui. Eu quero justamente que ele ataque aqui pra acabar com esse cara que não tem vida nenhuma, basicamente, né? Perfeito. Derrubado com sucesso. E agora eu gostaria que, inclusive, ele andasse pra lá. Eu quero que ele ganhe mais pontos de governo. Pegar pontos de exploração. Que pode ser que eu precise curar essa unidade eventualmente. Só que nós perdemos o hut, né? Tive a impressão que nós perdemos o hut, pessoal. Ou o hut veio daquilo lá? Confesso que eu não sei. Acho que foi, né? Quando nós andamos, teve aquele hut de exploração ou coisa desse tipo. É exatamente isso. Ok. Vamos passar mais um turno, pessoal. Let's go. Eu descobri outra nação. Eu sei. Acabou de falar ali comigo. Vou pegar essa parada aqui. Pegando essa parada, nós temos mais dinheiro, mais produção. Pega a produção aí, por favor. Produção no início do jogo é insanamente poderosa. Vou andar aqui pra cima, pra que a gente tenha um campo mais aberto, pra gente continuar andando depois. Você pode vir pra cá e ir pra cá. Mais um hut aqui. Por isso que é super importante explorar no início. Temos mais um worker. Por enquanto, ele pode simplesmente trabalhar ali. Isso tá ok. Eu adoraria liberar mais um cara desse. Ou até mesmo construir aqui um hunting camp. Mas por enquanto, nós só temos quatro de improvement, pessoal. Temos pontos culturais. Daria pra nós criarmos aqui justamente uma cidade. Levantar um exército. Ou descobrir alguma coisa, né, pessoal. A tecnologia. No início, pessoal, tá? Pode ser interessante você criar. Querer criar distritos justamente pra assegurar recursos, tá? Nesse nosso caso aqui, por exemplo. Eu poderia querer assegurar essas partes aqui e não perder pra INSEC. Ou coisas desse tipo. Seria importante aqui pra gente, tá? No nosso caso aqui, eu tô achando que eu vou justamente abrir um distrito nessa ponta. Pra que a gente assegure esses dois lugares o mais rápido possível. Me parece tranquilo. Mas geralmente eu vou de Eureka, tá, pessoal? Eu acho Eureka um pouco melhor, tá? Vamos dar um intern aqui de novo. De novo, eu não tenho muita experiência nesse jogo, né? Até porque o Demos saiu esses dias, pessoal. Não daria nem pra ter muita experiência no jogo ainda, né? Aparentemente aqui tem uma outra cidade que já fundou, inclusive, uma outra Town Region ali. Então, a Town Region, pessoal, se você clicar aqui, ó. Diz quais os bônus que dão. Inclusive, se você tiver muitos centros um do lado do outro, ó. Você vai ter bônus de adjacência, tá vendo? Ele vai ter bônus de adjacência. Então, isso aqui vai gerar justamente o Alphi. É bem interessante pra você pensar e já se planejar dessa forma, tá? Ok? Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar... Hum... Warfare XP. Pegar Government XP. Vamos vir pra cá. Achei mais uma galera aqui. E aí? Perfeito. Provavelmente vão me atacar. Essa galera aqui, eles estão se curando, eu espero, ainda. Eu poderia voltar para os meus bordas pra curar mais rápido. Mas ali já é o suficiente. Ou eu poderia também usar pontos de experiência da minha unidade. De exploração, na verdade, que se chama. Pontos de exploração pra curar a minha unidade, tá, pessoal? Então, ponto de exploração no início do jogo pode ser bem interessante também. A galera vai me atacar lá, provavelmente. Deixa... É, não dá pra eu cruzar isso aqui. Então, vamos voltar. A gente volta pra cá. Aparentemente, eu estou no meu limite aqui, nesse canto, né? Essa galera aqui, eles estão me atacando. Deixa eu me curar. Perfeito. Feito isso. Tem você ainda. Se cura aí também. Escolhi a nova tecnologia. Nova tecnologia, pessoal, eu realmente gosto de pegar aqui defesas pra fazer arqueiro, tá? Então, o arqueiro aqui é super importante pra gente. Mas o lado bom é que agora, por exemplo, nós poderíamos pegar essa grassland e transformar aqui numa fazenda. Só que eu preciso de 12 de improvement. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Se eu criar um game hunting aqui, eu vou criar 2 de dinheiro, que não é a melhor coisa do universo pra mim, né? Isso aqui... Não. Ele vai me dar 3 de full, na verdade. Além de 2 de dinheiro. Ok. Isso me parece bastante, né? Então, vamos criar isso aqui rapidamente. Dessa forma, no próximo turno a gente consegue crescer mais rápido, gerar dinheiro e coisas desse tipo. Então, me parece bem tranquilo tomar essa decisão aqui, né, pessoal? Vamos lá. Então, agora, hora do scout. Deixa eu só garantir que realmente a gente não tem mais nada pra cá. Na verdade, tinha até. Tem umas canqueirinhas pra cá e tal. Mas nós estamos praticamente no limite. Seria interessante explorar essa região aqui depois. Isso aqui são arqueiros me atacando? Não, né? Ok. Vamos derrubar esses caras. Talvez por todas. Derrubamos. E o mais legal é que nós estamos do lado aqui de um hut de novo. Só que eu ainda não consigo pegar ele. Então, tá ok. Essa galera aqui... É interessante vocês tentarem se curar, talvez. Vamos explorar um pouco mais. Aqui, aparentemente, tem outra cidade-estado. Perfeito. Legal. Termino o turno. Ó, expandimos aqui, pessoal. Não sei se vocês repararam. Isso aqui me ajudou a expandir justamente pra cá, que era onde eu queria, né? E repara que agora eu tenho dois pontos de coleta. Posso trabalhar aqui que dá dois de comida. Aqui dá... Pequente comida, dois de wealth. Contudo, aqui só uma pessoa trabalhando, né? Não dá pra alocar mais aqui. Se eu tirar essa cara daqui, eu não consigo alocar mais aqui. Não faz sentido. Deixa mais uma pessoa trabalhando aqui pra gente continuar crescendo, né? Onde o improvement tá aumentando. Enquanto nada é muito a fazer, pessoal. Vamos pegar esse scout. Vamos trazer ele pra cá só pra gente... Ah, aqui. Ainda bem que eu vim aqui. Eu não ia enxergar esse hut ali. Legal. Você... Ah, esse aqui é um barbarian camp, na verdade. Vamos sair daqui que eu não quero ficar brigando com o barbarian camp. Não, não vale a pena. E você... Seria interessante vir aqui. Só pra realmente descobrir esse cara. Vim pra cá. E aqui tem outro barbarian camp. Ok. Vamos terminar o turno. Derrubar a barbarian camp, pessoal. Nem sei neste jogo. Eu não descobri como ainda, pra ser muito sincero. Na minha opinião, inclusive, nem tem jeito. Ok, ok. Você pode vir pra cá. Continuar explorando desse lado aqui com você. Você... Você corre gritando daí. Bárbaros. E aí? Gritando. Perfeito. Não, você vai morrer. Expandimos mais pra aquele lado. Oh, fuck's sake. Ele me atacou. Ok. Você vem pra cá pra depois correr também. Você. Vamos continuar explorando nessa região. Perfeito. E... Nessa construção, seria interessante pegar a foodstock pile justamente pra crescer ainda mais. Poderia fazer arqueiro. Ah... Talvez arqueiros, na verdade, seja melhor, pessoal. Ah, eu ainda não tenho arqueiro. É mais um turno. Tá. Ah... Essa guerra aqui realmente não é justa, né? A gente tem que correr o mais rápido possível. Vamos vir pra cá. Porque a gente pegou a estrada, então é mais rápido. E... Coloca aí pra se curar, né? Ok. Tô com 5 de improvement. Eu peguei... Eu ganhei um arqueiro aqui, tá vendo? Então deixa eu colocar essa unidade junto aqui, hein? Ok. Assim, se alguém atacar essa unidade, tem que atacar ele também. Eu acho que isso é uma boa ideia. E nós... Deixa eu ver, pessoal. Faltam alguns turnos aqui pra fazer o foodstock pile. Eu acho que seria mais interessante fazer mais um arqueiro, tá? Arqueiro é bem forte no início do jogo, assim como no save. Então... Por isso que eu estou abusando um pouco aqui dos arqueiros. Uh... Isso é o quê? Mármore? Interessantíssimo. Uau! E tem uma tribal camp aqui ainda. Ok. De tecnologia, pessoal. Vamos pra última tecnologia que nós queremos. Eu poderia pegar o Elder Tribes aqui. Porque isso aqui, pessoal, vai me dar mais knowledge. Tá vendo? E... No geral, o scout também é bem interessante. O scout vai habilitar várias coisas aqui. Por exemplo, construir cidades em cima de jungle e deep forest. Então, bem interessante. Mas eu prefiro tecnologia nesse momento, tá? Faz mais sentido, na minha opinião. E aqui, eu gostaria de trocar justamente o meu... Ah, eu já estou conseguindo um arqueiro. Confesso que eu não me lembrava. Ok. Ok. Então, até assim. Tá ótimo. Mais um turno. O que você tá fazendo? What the hell? Tem alguém que veio bater aqui? Eu não tenho... Eu não tenho coisa, né? Os caras estão atacando meus... Minha civilização aqui. Filhos da mãe. Out. Tô atacando literalmente os camponeses aqui, pessoal. That's not good. Que isso? Tá, a milícia da cidade não tá das melhores, né? Entendi. Compreendo. Vou parar esse cara aqui. A galera pode vir pra cá. E essa galera, eu quero pegar isso aqui primeiramente. Vamos pegar mais... Improvement point. Me parece muito bom, inclusive. Vamos pra cá. Ok. Esses improvement points, pessoal. Eventualmente, nós podemos pegar justamente essa parte de grass. Resland, tá aqui. Vou pegar uma fazendinha, tá vendo? Aí sim, vai ficar muito bonito. Isso aqui dá dois de wealth. E... Aqui dá o quê? Dois de food. Tá, então. Esse lugar aqui é bem melhor, né? Ok, ok. Vamos usar nosso ponto de cultura. Talvez fazer a eureca pra gente avançar ainda mais na tecnologia. Isso tá ok. Isso faz a gente chegar, por exemplo, na era do bronze mais rapidamente. Deixa eu vir pra cá. A galera me viu. Whatever. Tudo faz. Você, por favor, continua avançando nessa região aqui. Aparentemente, bastante coisa aqui. Termina o turno. Essa galera aqui já está... Curada, né? Por enquanto, dá só um skip nela. Você veio pra cá. Pra cá. Grand Canyon. Já foi descoberto. Então, eu não ganho o bônus de ter descoberto. Aqui tem isso, pessoal. Quando você acha... Essas wonders, assim... Isso aqui é uma wonder, tá, pessoal? Você ganha o bônus de ter descoberto ela, tá? Não foi o meu caso aqui. Tem mais uma tribal camp aqui. Legal. Eu... Deixa os arqueiros dar em spawn aqui no Brasil. Com certeza vale a pena. Beleza. Acho que no... Ah, não. O meu arqueiro já deu em spawn. Perfeito. Então, não foi isso. Cadê o arqueiro? Vai ser no próximo turno. Ok. Você simplesmente dá um skip. Escolhi a tecnologia. Terminamos os elders. Podemos ir pra era do bronze. Em 11 turnos, tá, pessoal? Então, vamos pra era do bronze. Estamos pesquisando agora a era do bronze. Vamos lá. Você vem pra cá. Subi ali em cima. Comandei mal. Você, por enquanto, dá um skip aí, na minha opinião. Cara, cadê meu arqueiro? Ó, dois turnos ainda. Ha. Tá. Vamos simplesmente dar um skip por enquanto. Tô juntando unidades ali pra conseguir lidar com... Pra conseguir lidar, pessoal, com os campos bárbaros, tá? Isso vai fazer esse sentido pra gente daqui a pouco. Agora ele tá me incomodando. Cara, vem aqui pra baixo só pra garantir que não tem mais nada aqui. E vai que tem, né? Vai que tem, eu vou ficar chateado. Vem pra cá. Na verdade, tem, né? Bárbaros aqui. Ok. Escaltos são tão melhores pra fazer scout, né? Não sei se vocês entenderam isso, mas são tão melhores. Ok. A França já chegou na era do bronze? Como? Não faz nem sentido. Não sei se vocês repararam, mas nesse mapa aqui o único que está contra a minha pessoa é a França, essa pessoa. Tá. A França ter chegado na era do bronze é bem ruim. Ok. Ah, os arqueiros estão aqui. Tá, entendi. Bárbaros. Bárbaros. Uh, tá ruim isso aí. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Perfeito. Região não tem mais nada pra construir. Construiu o conselho, talvez pra mais knowledge. O food stock pile. Então vamos com o food stock pile pra continuar crescendo ainda mais, né, pessoal? Inclusive aqui, dois caras nesse tile, por enquanto, tá bem tranquilo. Só que agora eu consigo, por exemplo, fazer uma plantação aqui. Pode ser uma farm que dá quatro de comida, ou dois de comida e dois de wealth. Hum. E aqui a mesma coisa? Eu posso vir com quatro de comida, ou dois de comida e dois de wealth. Interessantíssimo. E esse tile aqui eu já consigo melhorar. Posso fazer uma doca, que dá um de exploração e dois de wealth. Ou posso fazer fishing boats, que dá cinco de comida. Uau, cinco de comida me parece mais interessante, pessoal. Do que tudo o resto aí. Perfeito, galera. Essa galera foi me atacar lá, ok? E agora você gostaria de realmente atacar essa galera aqui, se possível, tá? Vocês podem correr gritando, pra ser sincero. Ok, você pode botar alguma coisa. Vou ser muito sincero ou não. Vou botar pra casa. Devia ter auto-explore nele, né? Mas não tem. Pena. Próximo turno. Próximo turno. Vamos pegar essa galera aqui. Fazer eles pra cá. Perfeito. Você pode voltar pra casa. E essa galera aqui, vamos bater aqui. Vou bater aí na porta. Vamos ver se vai dar, pessoal. Geralmente não dá não, tá? Como eu tenho arqueiro, talvez dê. Porque tem a muralha pra derrubar. E nos turnos aqui que nós temos, geralmente não dá pra derrubar a muralha. Já. Pelo menos, levamos muito pouco dano aqui, né? Bom, não deu. E lá. Ah, apareceu em Dwarf, que é em 57%. Então, menos mal. Era o que eu esperava. Ok, ok. Vamos lá de novo. Tem um carinha lá dentro de novo, né? De alguma forma eles conseguem reagrupar isso. Out. E 10 de dano. Dessa vez esse cara tá batendo na paliçada, vai saber por quê. Out. What the hell? Ok. Quase derrubando a paliçada. Só que ainda tem gente lá dentro, né? Barbarian Defenders. Eu vou perder, provavelmente, meu carinha. O que não é o ideal. Volta pra casa, por favor. Você pode ver... Lá pra casa, só pra gente descobrir ali. O que que tem. Pronto. Ok. Maravilhoso. Eu quero destruir esse Barbarian Camp, então eu vou sacrificar minha unidade. Ufa. Eu estava realmente esperando por isso, pessoal. Que a gente conseguisse derrubar aquele cara. Lá dentro. 4, 4. Perfeito. Perfeito. Era do sangue, era de heróis, era de iron. E repara que é tudo derivado da era do bronze, pessoal. Pessoal, com tudo, vou encerrar esse episódio por aqui. Tá certo? Realmente espero que vocês tenham gostado. Eu acho que é um jogo que tem... Que promete aí. Não sei se vai ser o substituto do Civilization, mas... Talvez. Vamos ver o preço que vai sair, pessoal. Daí eu dou uma ideia melhor. Tá certo? Mas por isso, eu tenho vocês comigo. Aquele abraço do Aka. E até a próxima. Tchau, tchau.